Olá, olá, Casa do Sabão! Macando presença no seu dia a dia! Fica comigo! Nesse vídeo, nesse passo a passo, eu quero passar pra você uma informação muito importante sobre os vasilhanos, né? Aqui tem as garrafinhas verdes, né? Que a gente usa pra colocar os produtos corrosivos. Ela aguenta bem, tá? Pra colocar o ácido sulfônico, colocar a soda líquida 50%, colocar água sanitária, cloro... Essa garrafinha verde aqui, ela é a ideal, porque ela aguenta produtos que são corrosivos. E tem aqui os galões, né? Esse aqui é o branco leitoso, tá? E tem os brancos transparentes. Esse aqui é o branco leitoso, deixa eu ver... Esse aqui também é branco leitoso. Por que que foi esse vídeo mostrando pra vocês essas embalagens? Eles vêm tudo com a tampinha assim, você pode escolher a tampinha, ó... A tampinha branca, ó... Tá? Os brancos aqui, eles vêm com as tampinhas com... Os galões de 5 litros já vêm com as tampinhas com o lacre. Deixa eu tirar um aqui. Aqui, ó... Já vem com a tampinha com o lacre. Você apertou até estralar, ele vai prende o lacre. É pra você envasar o seu desinfetante como esse aqui, o amaciante, o seu água sanitária... Seja o que for, pra você estar envasando os seus produtos. Quando você compra, nós da Casa do Sabão, nós sempre passamos informações... Para que venha ajudar as pessoas que são inscritas no nosso canal, né... A pessoa que é do nosso curso. Então, a gente passa informação de fornecedores. E esses produtos aqui são direto da fábrica. Essas embalagens são direto da fábrica. Não vou passar pra você o preço que eu compro... Porque amanhã você pode ligar lá e entrar em contato e pode ter mudado o preço. Porque essas matérias-primas acompanham muito o preço do dólar, né... Que eles fabricam essas embalagens. Então, não vou passar o valor. Mas, com certeza, você vai pagar bem mais em conta do que você tem comprado aí de algum fornecedor. Porque aqui é direto da fábrica, tá... Quando eu vou lá, eu compro. Fiz uma compra semana passada lá. Quando eu vou lá, eu compro. Eu passo pelo meio das máquinas. Lá os meninos estão imprensando, estão derretendo, estão fazendo. Então, é fábrica, pessoal. Não é simplesmente um atravessador. Não, é direto da fábrica. Essas embalagens são direto da fábrica. É a Vapt. A Vapt embalagem. Essa fábrica, lá tem a Deise que nos atende. Tem outras pessoas lá, outros atendentes. Mas, sempre que me atende lá, é a Deise. E eu passo pra você o contato direto da Deise. É a que me atende, tá... Bom atendimento, produto de qualidade e produto realmente... Que tem um preço bem, bem, bem abaixo aí do que você tá acostumado a comprar. Então, você que quer aí o contato da fábrica. Você é inscrito no nosso canal. Então, por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui. Quer o contato da fábrica? Só você comentar aí. Eu quero o contato da fábrica. Por que eu peço pra você comentar? Eu já não deixo direto a descrição. Pra ter uma interação aí com o meu canal. Então, quando você comenta aí que você quer o contato da fábrica. Eu passo pra você o contato. O YouTube vê a nossa interação, tá? Nos impulsiona, está gravando mais conteúdo. Então, se você quer o contato da fábrica. É só você escrever aí. Passa pra mim, Casa do Sabão. Contato da fábrica. Ou eu quero o contato da fábrica. Vou passar pra você direto o WhatsApp. Direto da Deise. É a mesma que me atende lá. Já há um bom tempo. Já há mais de três anos, viu? Direto da fábrica embalagem. Mas eu quero que você veja seguir aí. Veja seguir aí a fábrica. A Deise mostrando a fábrica. Depois, se você quer o contato, é só você comentar aí. Vou passar pra você aí o contato da fábrica de embalagem. Comprar com a tampinha, tudo bacaninha. Empresa realmente de confiança. Que você pode comprar. Que eu já compro já há um bom tempo. Veja aí. A fábrica Vapt Embalagem. Que fabrica milhões de embalagens. Produz milhões de embalagens. Atende todo o nosso Brasil. Bom dia, professor. Como o senhor tinha me pedido um vídeo, vou mandar um vídeo pro senhor da fábrica, tá? A nossa fábrica aqui, ó. Tem galões. Azul. Aí o senhor vê aqui, ó. Essa aqui é a parte do azul. Aí eu vou ter verde. Aí se eu andar mais pra cá. Então da fábrica. Eu vou ter branco. Né? Aqui é a parte do estoque branco. Eu tenho o virgem. Né? Que o virgem é o natural, transparente. Tá? Aí eu vou ter... Passar aqui pro lado. Onde ficam as bombonas de 20 litros. Aqui na fábrica. Tá bom? Essa aqui é a parte das bombonas. 20 litros. Aí eu vou ter galão de 1 litro pra linha agro. Vou ter pra linha também de aditivos. E as bombonas de 20 litros. E aqui são as notas máquinas. Estou cozido aí a todo vapor. Né? Muito bacana, né? Você viu a produção? Coisa grandiosa. Coisa fantástica. Você quer comprar bastante embalagem? Então é só você pedir aí o contato. A gente vai estar passando pra você o contato com todo prazer. Pra você entrar em contato direto com a fábrica. Já na oportunidade desse vídeo, eu quero que você veja pessoas fabricando produtos de limpeza fantástico. Através do nosso grupo. Veja seguir aí. Resultados de alunos. E aí, professor. Isso aqui já colei os adesivos. Erva doce. Esse aqui ainda não colei. Isso aqui eu vou colar no instante. Já tá aqui já. Mandei fazer 500. No instante eu começo. Aqui são os primeiros que eu fiz. Agradeço muito o senhor aí por esse curso aí. Na verdade, é um favor muito grande. Porque o valor é tão simbólico que nessa venda sozinha aqui eu vou tirar o dinheiro do curso, dos frascos, dos adesivos, de tudo. Todo investimento. Só nessa venda. Então assim vale muito a pena. Eu indico qualquer pessoa a fazer o curso. Vale a pena. Isso é só o primeiro. Ainda falta sabão de barra. Detegente que eu fabricar também. Eu fabricar tudo. Oi, professor Jaime. Isso aqui é a minha base pra shampoo. Ficou maravilhoso, professor Jaime. Professor Jaime. Bom dia. Olha aí a minha primeira produção do sabonete da Aroeira. O extrato glicólico ficou uma maravilha. Olha o resultado. Já pronto pra comentarizar. coisa linda, ficou maravilhoso. Muito agradecido a casa do sabão que Deus continua abençoando em nome de Jesus. Oi, professor Jaime. Oi, professor Jaime. Essa aqui é a base pra sabonete líquido. que maravilha. Ficou boa demais. Muito boa. Muito obrigada aí pelo ensinamento. Deus abençoe o senhor e toda a sua família. Professor, essa é a base do amaciante. Acabei de fazer, ó. Ficou boa. menininho. Ninho. Beleza. Ficou boa. Ficou boa. Ficou boa. Ficou boa. Ficou boa. Ficou boa.